Prepare-se, você que está esperando dois anos por esse momento, é hora de vestir o macacão, de estar com os amigos, conferir os lançamentos e fazer o que a gente mais gosta, falar sobre motos. Maior evento está de volta em Interlagos, festival junto com o Moto do Ano. Vem pilotar comigo, fazer esse test ride de máquinas incríveis e ainda você conferir todos os lançamentos. Curtir um bom churrasco ouvindo a dupla Fernando e Sorocaba e muitas outras atrações. Clica aqui, garante a sua vaga e a gente se vê do dia 26 a 28 de novembro. Até lá!